Mãe? 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 A dona do apartamento falou que o aluguel já está há um mês atrasado. Se não encontrarmos nenhum parente que possa ser seu doutor, você vai para uma casa de acolhimento. Você tem contato com seu pai? A causa da morte da sua mãe foi determinada. A senhora está precisando de ajuda? Eu faço qualquer coisa. Nós estamos contratando mesmo. Obrigada, viu? O que é que tu mora? Com ninguém. Tua família sabe de você? Eu só vim buscar cinzas da minha mãe. Infelizmente, eu só posso entregar... Eu quero as cinzas da minha mãe! Calma, amor. Eu quero as cinzas da minha mãe! Eu quero as cinzas da minha mãe! Pensa, pai. O senhor tem um prato de comida? Aqui não! Pra onde é que tu vai?